É só poeira na estrada, drinks na madrugada O vento que te trouxe aqui, te levou de volta e não sobrou mais nada É só poeira na estrada, drinks na madrugada O vento que te trouxe aqui, te levou de volta e não sobrou mais nada Nada, nada, nada Tudo que eu queria era uma noite como antes Deitado no seu pito, ouvindo o Jorge Benchó O mundo se acabando, saudade de nós dois e só Eu rindo das besteiras que você falava, te provocando até você ficar bolada O mundo lá fora desaba e não presta Tudo que eu falo, você sempre contesta É que você rouba minha brisa, fala tanto que irrita Você se embara é saudade, você tá junto essa briga Ela é a dona da razão E tem o mundo na palma da mão Eu não sou santo, você não é santa Suspirar, sussurra, dizendo que me ama Saber onde me encontrar, tô sempre no mesmo lugar E sempre que quiser é só você me ligar aqui Eu não sei dizer não, eu não sei dizer não Eu não sei dizer não, eu não sei dizer não Amém. Amém.